Diferentes do Jamal do volume, da Volupi, o Balbe da cadência, da genialidade. Bola vai subir. Começa agora a temporada do NBB Caixa 24-25. O basquete acontece aqui. Vamos nessa. Pro clássico dos milhões tem Vasco e Flamengo. Aqui na sua tela, na tela do canal oficial do NBB Caixa no YouTube. Primeira posse de bola é do Gigante da Colina. Olha o Paulo Schoyer, encara a marcação. Tem topo do Lucas Silver. Vamos ver aqui o Franco Balbe. Boa jogada do Flamengo, sozinho para três. Uma chance no ataque do time do Flamengo. Shaq Johnson limpou bonito o Lucas Silver. O bote do Shaq Johnson. Tem pressa o time do Flamengo, lá pelo lado direito, passe picado. Esse é o Franco Balbe. Olha que jogada para o Tachagalice. Na cravada. Conexão irmã na Argentina. Esse é o Franco Balbe. Olha que jogada para o Tachagalice. Na cravada. Conexão do nosso NBB. O NBB Caixa. Olha o Marquinhos com sexta e falta. Falta e sexta do Flamengo. Boa trama ofensiva. Depois do rebote ofensivo, vem mais um tiro de três do Caio. Olha a sobra do Schoen. A gente viu isso muito no Minas. Mesmo na posição três, como é essa a formação, ele arrasta alguém para baixo. E aí o tiro de três do Vasco. Humberto com o rebote de ataque. Quem eram as crianças ali? Apareceram três crianças do Vasco. Já tem para a gente mostrar. Mas vamos ver aqui o Gui Deodato. Joga perto da sexta. Ganha aproveitamento. Com os primeiros pontos do Gui. Ele é o craque do time. É o diferente do time. Ele achou que ninguém ia ver, né? Vamos ver aqui o Gui Deodato. Fala dele. Aparece a bola de... Marquinhos, boa jogada para Schoen. Passe açucarado agora do Marquinhos. Se movimenta a Paulique. Marquinhos aqui pelo lado direito. Recebeu, pintou, deixou na saudade para três. Aparece Marquinhos para três. 50 a 42. Mais uma bola importantíssima para o Vasco. Tem 40 anos o Marquinhos na sua última dança no NBB. Gui Deodato servido. Jagalizzi. Linda a bola do Gui. Linda a bola do Marquinhos também. Ah, o Marquinhos não está... O Vasco não está com aproveitamento. O Marquinhos talvez não tenha o seu melhor. Bateram a carteira do Jamal. Que defesa do Flamengo. Desce a quadra. Vem Gui Deodato na bandeja para dois. Vem Gui Deodato no Clássico dos Milhões. A vitória é do Clube de Regatas do Flamengo. O melhor desempenho e mesmo assim vencer os jogos. O melhor dos cenários para o Flamengo. Tem que comemorar mesmo. E para o Vasco...